A CIDADE NO BRASIL Uma emoção Notar cada momento É como um acorde é manhã Veja A vida é dia É a melodia Com sua harmonia Que é o viver Chegou o tempo Que mexe por dentro Que tira do centro E leva Aonde jamais pensou ir Chegou no tempo Se instala bem dentro E vira o epicentro E leva Aonde jamais sonhou ir Está bem aí Logo aí E é como um som Caminha pra lá Porque é uma luz Que vai lhe guiar Está bem aí Logo aí E é mais que o sol Caminha pra lá Porque essa luz Vai lhe habitar Chegou Chegou Quanto Que vai lhe habita E é mais que o sol Está bem aqui E é mais que o sol Tempo Que vai vai lhe habita Que vai lhe habita Obrigado.